A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Você que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte Em cada capítulo desta obra Que estamos abordando a mediunidade, a obsessão A experiência nas reuniões mediúnicas O trabalho constante do bem com Jesus Usando essa ferramenta bendita que é a mediunidade O livro, você já sabe, é o diálogo com as sombras Nós, no capítulo que estamos seguindo No último programa, iniciamos sonhos e desdobramentos E o autor vai continuar apresentando Hermínio Corrêa de Miranda As condições favoráveis desse trabalho Através da faculdade do desdobramento ou sonambulismo E retomamos o parágrafo Onde ele faz um alerta Atenção, pois, com o material onírico Ele está se referindo ao conteúdo dos nossos sonhos Que precisa ser examinado, selecionado, criticado e aproveitado com prudência Porque qualquer empolgamento já é suspeito Os companheiros espirituais mais responsáveis Não agem à base de inconsequências e entusiasmos injustificados Mesmo nos momentos de maior alegria Pela solução de um caso particularmente difícil e delicado Eles se apresentam emocionados Por certo, mais sóbrios Serenos, gratos, equilibrados Cuidado, pois, com revelações E aqui ele coloca no texto, entre aspas Revelações sensacionais Com missões importantes Com elogios descabidos Com encontros com espíritos que se apresentam Sob identidades pomposas Então, nenhuma entidade de caráter sério, superior Vai fazer elogios Porque eles nos enxergam com as nossas necessidades Nas condições enfermas e espirituais que nos encontramos Muito mais amplas que nós mesmos O elogio, portanto, é falta de caridade Mas, o que a doutrina espírita tem a nos oferecer Quanto às condições do desdobramento Da libertação parcial durante o sono Durante os sonhos Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Do livro dos espíritos Capítulo 8, a segunda parte da obra Que intitula-se Da emancipação da alma O sub-item O sono e os sonhos É a questão 402 Elaborada por Allan Kardec Como podemos julgar Da liberdade do espírito Durante o sono? E os instrutores da humanidade Respondem Pelos sonhos Quando o corpo repousa Acredita-o Tem o espírito Mais faculdades Do que no estado de vigília Lembra-se do passado E algumas vezes Prever o futuro Adquire maior potencialidade E pode pôr-se em comunicação Com os demais espíritos Quer deste mundo Quer do outro Dizes frequentemente Tive um sonho extravagante Um sonho horrível Mas absolutamente inverossímil Enganas-te É a miúde uma recordação Dos lugares e das coisas Que viste Ou que verás Em outra existência Ou em outra ocasião Estando entorpecido O corpo O espírito Trata de quebrar Seus brilhões E de investigar No passado Ou no futuro Pobres homens Que mal conheceis Os mais vulgares Fenômenos da vida Julgai-vos Muito sábios E as coisas Mais comezinhas Vos confundem Nada sabeis Responder A estas perguntas Que todas as crianças Formulam Que fazemos Quando dormimos Que são os sonhos O sono Liberta a alma Parcialmente do corpo Quando dorme O homem se acha Por algum tempo No estado Em que fica Permanentemente Depois E morre Tiveram sonos Inteligentes Os espíritos Que Desencarnando Logo se desligam Da matéria Esses espíritos Quando dormem Vão para junto Dos seres Que lhes são superiores Com estes Viajam Conversam E se instruem Trabalham mesmo Em obras Que se lhes deparam Compluídas Quando volvem Morrendo na terra Ao mundo espiritual Ainda esta circunstância É de molde A vos ensinar Que não deveis Temer a morte Pois que todos os dias Morreis Como disse um santo E Hermínio de Miranda Continua dizendo André Luiz Adverte-nos No livro Evolução Em dois mundos Dos riscos Que o espírito Encarnado Corre Durante O desprendimento Do sono Quando Recolhe Os resultados De seus próprios Excessos Padecendo A inquietação Das vísceras Ou dos nervos Injuriados Pela sua rendição A licenciosidade Quando não seja O asfixiante Pesar Do remorso Por faltas cometidas Cujos reflexos Absorvem Do arquivo Em que se lhe amontoam As próprias Lembranças Então o sono É exatamente isso Meu caro ouvinte A continuidade Daquilo que construímos Dos nossos interesses Do foco mental Que estabelecemos Pelo pensamento Do que ocorre Conosco Do que já ocorreu No passado As consequências Futuras O nosso convívio Com o mundo espiritual Daí a cautela Com esse material Onírico E mais Numa e outra condição Todavia É a mente Suscetível A influenciação Dos desencarnados Que evoluídos Ou não Lhe visitam o ser Atraídos Pelos quadros Que se lhe filtram Da aura Ofertando-lhe Auxílio Eficiente Quando se mostra Inclinada A ascensão De ordem moral Ou sugando-lhe As energias E assoprando-lhe Sugestões infelizes Quando pela própria Ociosidade Ou intenção Maligna Adere ao consórcio Psíquico De espécie Aviltante Que lhe favorece A estagnação Na preguiça Ou a envolve Nas obsessões Viciosas Pelas quais Se entrega A temíveis Contratos Com as forças Sombrias Então A aura Meu caro ouvinte É essa extensão Radiosa Natural Da construção Psíquica De todo o conjunto Que estabelecemos De concurso Pelos nossos esforços No trabalho do bem Do que pensamos Do que desejamos Do que temos Por interesse Das reflexões Que realizamos Da ocupação Que se estabelece Com os nossos Intuitos É como se fosse A nossa identidade No mundo físico A aura É a identidade No mundo espiritual E vai estabelecer Conexão De energias Com os mesmos Afins Com os mesmos Propósitos E Hermínio de Miranda Continua Mas não é Só isso Quando encarnados Na crosta Observa Sertório Na obra Missionários Da Luz Também de André Luiz O autor Não temos Bastante Consciência Dos serviços Realizados Durante o sono físico Contudo Esses trabalhos São inexprimíveis E imensos Se todos os homens Prezassem Seriamente O valor Da preparação Espiritual Diante de semelhante Gênero De tarefa Certo Efetuariam As conquistas Mais brilhantes Nos domínios Psíquicos Ainda mesmo Quando ligados A envoltores Inferiores Infelizmente Porém A maioria Se vale Inconscientemente Do repouso Noturno Para sair A caça De emoções Frívolas Ou menos Dignas Relaxam-se As defesas Próprias E certos Impulsos Longamente Sopitados Durante a vigília Extravasam Em todas As direções Por falta De educação Espiritual Verdadeiramente Sentida E vivida Então meu caro ouvinte É muito importante No momento Em que vamos Repousar A noite Para dormirmos Entrarmos Em oração Pedirmos Aos nossos Guias espirituais Que possam Nos orientar Que possamos Nos conectar A eles No trabalho sério Oportuno Na ocupação Útil Enquanto Nossos Corpos Refazem Suas energias Pelo sono Físico Nossos Espíritos Nós Mesmos Permanecemos Ativos E não Temos toda Lembrança Porque Porque o registro Agora Será Perespiritual Ouçamos Agora Aulos Nos domínios Da mediunidade Outra obra De André Luiz Raros Espíritos Encarnados Conseguem Absoluto Domínio De si próprios Em romagem De serviço Edificante Fora do carro De matéria Densa Habituados A orientação Pelo corpo Físico Ante Qualquer Surpresa Menos Agradável Na esfera De fenômenos Inhabituais Procuram Instintivamente O retorno Ao vaso Carnal A maneira Do molusco Que se refugia Na própria Concha Diante De qualquer Impressão De desacordo Com seus Movimentos Rotineiros Aqui Uma situação Clássica Que certamente Já ocorreu Com todos Nós Ao nos depararmos Com uma situação Embaraçosa No mundo espiritual Ou que nos choca Sentimos Como se Estivéssemos Caindo E acordamos Abirruptamente No corpo físico Como que Num choque E aí contamos Sonhamos Que estávamos Caindo Na verdade Temos o corpo físico Para servir De refúgio É o que o Instituto Aulus Está nos dizendo Então Então enquanto Estamos a caminho Meu caro ouvinte Vamos nos preparar Cada vez Melhor Para não Precisar Nos fugir E sim Permanecermos Ao lado Dos nossos Amigos Espirituais Instrutores Vamos Vamos continuar Analisando sonhos E desdobramentos Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail Meo Meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto Am Ponto Br Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Em que estamos Dando continuidade Ao capítulo Sonhos E Desdobramentos Da obra Diálogo Com as Sombras E você já percebeu Não é meu caro ouvinte Nós estamos Quase finalizando A obra Esta obra Que é da Federação Espírita Brasileira Ficará à sua Disposição Na playlist Do Youtube Da Rádio Rio de Janeiro E também Pelo Spotify Com o próprio nome Da obra Diálogo Com as Sombras Retomando O parágrafo O autor Continua Aliás Seria bom Reler Todo o capítulo Onze Desdobramento Em serviço Dessa obra Ele se refere Aos domínios Da mediunidade E também O capítulo Vinte e um Desdobramento Da obra Mecanismos Da mediunidade Que também Do autor André Luiz Que estuda O sono O sonho E o desdobramento Espiritual Vejamos por exemplo Esta observação Já nos parágrafos Finais Do capítulo É imperioso Notar Porém Que considerável Número de pessoas Principalmente As que se adestraram Para esse fim Efetuem Cursões Nos planos Do espírito Transformando-se Muitas vezes Em preciosos Instrumentos Dos benfeitores Da espiritualidade Como oficiais De ligação Entre a esfera Física E a esfera Extrafísica Não faltam Pois Advertências Muito Pormenorizadas Sobre a responsabilidade Do trabalho Que se realiza Nas chamadas Horas mortas Da noite Do ponto de vista Do espírito Não resta dúvida De que são mais vivas Essas horas Do que as de vigília Então quando alguém Nos questionar O que você vai fazer Se não dormir Vamos responder intimamente Ou se for possível Pelo diálogo Temos muito trabalho A fazer Em espírito No mundo espiritual Insistimos Pois Em enfatizar Que o assunto Merece Cuidadoso Estudo Profundas Meditações E cautelosa Aplicação Prática Pois As responsabilidades Envolvidas São enormes Por outro lado Não nos deve Atemorizar O vulto De tais responsabilidades André Luiz Asegura-nos Que podemos Ser adestrados Para essa atividade Com real proveito Para o nosso trabalho E logicamente Para o nosso desenvolvimento espiritual Cautela sim Temor não O temor paralisa Imobiliza os esforços Na ansiosa expectativa É preciso vencer A inibição inicial E caminhar A prece Será sempre boa Conselheira A par de recomendações Óbvias Que ressaltam Dos textos Que examinamos aqui E de outros Que o leitor Descobrirá Vigilância Com os próprios Hábitos diários Cuidado com a alimentação Atenção Com a saúde Do corpo físico Desejo de aprender Para servir Melhor Então é todo um conjunto De trabalho De dedicação De cautela De vigilância De estudo constante De ocupação Com a obra do bem Para melhor servirmos Antes de encerrar Essas notas Uma observação Ainda parece Oportuna e necessária Com frequência Nossos médios Contam-nos episódios Em que participaram De trabalhos Do plano espiritual Nos quais Funcionaram Como médios Também lá Desdobrados Isso é Perfeitamente Possível E tenho Decidido O suporte Da experiência Em casos De meu conhecimento Nossos médios Comparecem A reuniões De instrução E funcionaram Mediunicamente Transmitindo Mensagens De outros planos Sempre que para isso Se prepararam Devidamente É possível Porém Um desdobramento Depois De já desdobrado O corpo físico Ou separado Dele Definitivamente Pela desencarnação Não temos O direito De pôr Sob suspeito Testemunho De alguns Companheiros De confiança Como por exemplo André Luiz Em nosso lar No capítulo 33 O sonho É o que acontece Quando André Luiz Ele está desencarnado Dorme no mundo espiritual Sonha E vai para um plano superior Para encontrar-se Com a sua mãe O sonho Ao encontrar-se Em plano muito elevado E acompanhando Luminoso espírito Sua mãe O sonho Não era propriamente Qual se verifica Na terra Eu sabia Perfeitamente Que deixar o veículo Inferior No apartamento Das câmaras De retificação Em nosso lar Sim meu caro ouvinte O perispírito É formado Por diversas camadas E assim se explica O sonho Do desencarnado E tinha absoluta Consciência Daquela movimentação Em plano diverso Narra André Luiz Nesse capítulo Minhas noções De espaço E tempo Eram exatas A riqueza De emoções Por sua vez Afirmava-se Cada vez Mais intensa Disso Tudo podemos Sumarizar Uma observação Final Concluindo Hermínio Corrêa de Miranda A maior parte Do trabalho Mediúnico Não é a que se realiza Em torno da mesa No dia da sessão É a que se desdobra Para além Dos nossos Grosseiros Sentidos físicos Enquanto Nosso corpo Repousa Aqui e ali Em modestas Posições De meros aprendizes Participamos De tais Atividades Tenhamos cuidado Para não Comprometê-los Com o nosso Despreparo E a nossa Incúria Aproximemos-nos Com respeito Da hora Em que nos Preparamos Para adormecer Cansados Das lutas Do dia Os companheiros Que nos estão Esperando Podem ser Aqueles Que nos Arrastam Para os porões Escuros Do desvario Ou os que Nos guiam Os passos Incertos Nas trilhas Do bem Depende de nós A nossa Decisão Vamos Pela escura E tortuosa Viela Que desce Ou preferimos A estrada Que sobe Reta E iluminada Pergunta Com muita Propriedade Hermínio Corrêa de Miranda Para cada um De nós Meu caro ouvinte Porque nós Temos o livre Arbítrio Temos O conjunto Dos nossos Interesses O cerne Mais íntimo Das nossas Intimidades Espirituais Que estabelece Conexão Com o uso Da vontade Com a ocupação Das nossas Oportunidades De trabalho Estudo Vigilância E oportunidade De conhecimento Dentro Desses Recursos E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Família Por autores Diversos Psicografia De Francisco Cândido Xavier Em seu capítulo 33 Sobre o título Emancipação Além túmulo Se aspiras A compreender O que seja A emancipação Espiritual Para os Que esperam A morte De mãos No arado Das obrigações Fielmente Cumpridas Ouve Os companheiros Encarcerados Nas provas Supremas Da retaguarda Pergunta Pergunta Por rastejarem Reflete Reflete no martírio Dos companheiros Pequeninos Pequeninos Suplicando A conchego De modo De modo A aplacarem Em desespero A lousa Em que viu Desaparecer Os derradeiros Trevas 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 Da provação Conhece A grandeza Dessa palavra Emancipação Espiritual É a mensagem Da morte No entanto Para que a morte Seja alegria E clarão Liberdade E reencontro É preciso Tenhamos Sabido Aceitar A escola Da experiência Terrestre Aprendendo A sofrer E servir Na veste Física A encharcar-se De suor No trabalho Digno Afim De recebermos As chaves De luz Do lar Eterno Na plenitude Da vida Maior Emano Eu Para os nossos Corações Meu caro Convinte Muita luz Muita paz Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão